E aí galerinha, beleza? E é o Seu Gamer de volta em mais um vídeo e hoje estamos aqui com o Hitman Blood Money! É um clássico aí do Play 2, muita gente jogou, é um jogo muito bom, pra mim um dos melhores jogos do Hitman, se bem que eu quase não joguei os outros, joguei bem pouquinho. Mas enfim, né, eu tô aqui então pra relembrar um pouco do antigo Hitman. Pra quem não viu ainda, eu tenho o gameplay do Hitman Absolution no meu canal, vou deixar o link aí na tela pra vocês verem. E eu tenho também o unboxing que eu fiz da versão HD do Hitman Blood Money e dos Hitman 2 Assassin, né, não sei, Contracts. É um pacote de três jogos do Hitman, do Play 2 e os anteriores assim, em HD, então tá aí o unboxing e o Hitman Absolution. Mas vamos relembrar um pouco dos velhos tempos e jogar Hitman Blood Money, vamos lá! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Eu não consigo encontrar! Vai ficar mais fácil! Espere pelo guarda! Não! Guarda isso! Guarda isso! Você é louco! Uhuuu! Guardar! Uhuuu! Uhuuu! Isso! Vem aqui! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem! 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 Uhuuu! Já tô uma pancada! Ai ai! Nunca fique próximo ao portão Quando um assassino profissional com... Nem dizer que é um assassino profissional Se você ver um cara careca, sério, com terno e luvas Num lugar totalmente de deserto Onde não era pra ter pessoas Que aliás, não tem nem como chegar aqui, cara É um parque no meio do oceano, é isso? Assim, no meio do mar Escrotidão, né? Beleza! Distraia os guardas! Ah! Tô ligado, tô ligado! Tem a moedinha, né? Tem a moedinha Eu lembro, moedinha, eu lembro Como é que faz pra atacar a moedinha? Não, isso aqui abaixa Uhuuu! Pera aí! O que eu fiz aqui? Ah! Achei! 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 Taca lá! Isso! 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 Agora vamos abrir a porta Baixa Ou devagar Shhh! 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 Não, não precisa devagar não Isso aqui é muito lerdo Eles não me viram, eles não vão me ver mesmo Entra aqui Uh! Agora tem um guarda ali Agora tem que ir devagar senão eu acho que ele me ouve Mas já vamos pegar aqui O FiberWire, né? FiberWire, né? Aliás FiberWire, não sei de onde eu tirei Como é que usa isso? É, esse botão aqui E pra atacar? Não sei Ok, ok, ok Opa! Ah tá, é só largar o botão que ele já Já mata o cara Ok, então vamos só Esconder o corpo, né? Eu não sei o que eles estão fazendo com esse cara O que que ele tem a ver com a parada Bom, se ninguém vai vir aqui, né? Mas vamos esconder o corpo de qualquer jeito Tá bom, tá escondido aqui Vamos então guardar, né? Isso aqui Vamos subir aqui escadinha Isso! Guarda Guarda o FiberWire Vamos lá, vamos lá Cara, ser um agente secreto Deve ser Um assassino profissional, aliás Deve ser bem interessante, né? Não que eu queira ser um assassino profissional Mas enfim Um agente secreto é muito interessante Ficlock Oh, droga, droga, droga Tá, pego O cara já voou ali Ok, ok Já foram todos Mais fácil do que eu pensei Só que eu chamei um pouco de atenção, né? Tem um barulho muito louco aqui Então vamos guardar os corpos Cara, um tambor desse tamanho E que eu me lembro Não dá pra guardar dois no mesmo lugar, né? Sinceramente, cara Dá pra guardar uns Cinco corpos aí dentro Beleza, vamos limpar aqui então Ok, já foi Hide in the closet Ok Ok, agora eu tenho que matar o cientista, então Pera aí, já tô com o Fabio R aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó o cara roubando dinheiro Ó o cara roubando dinheiro Que safado Vocês morrem muito rápido, cara Vocês não tem, ó Não tem muito ar nesse lugar Beleza Ah, eu tenho que pegar as roupas dele Pera aí Pera aí, como é que eu pego as roupas? Aqui Uff Eu estou eu, meu terno devidamente dobrado com gravata e tudo Aqui você tem o keycard Ó o N47, cientista Beleza Eu desconfiaria desse cara Principalmente porque Se você tá trabalhando aqui Você vê um cientista De repente você vê o outro cientista É meio estranho Principalmente porque aquele outro ali tinha cabelo E eu sou careca Mas pelo jeito os caras aqui são muito burros Então, né Ok Vamos continuar andando Entra aqui Opa, deixaram uma arma aqui já pra mim Vamos colocar ela aqui Agora eu tenho que pegar isso aqui Ok Vamos lá Ok, ele tem que me revistar, né Porque ele passa o detector de metal em mim Mas esquece da bandeja, né Ou eles são muito burros, cara Ah tá, beleza Eu tenho que colocar isso aqui no chão Pegar a arma Ok Guarda a arma Tem um guarda aqui Fiberware Por que que eu falo o arma? Beleza Estrangular E Agent 47 sem dona em piedade Ok, já está estrangulado Vamos lá Cortar a energia E tentar passar sem ser percebido O que provavelmente Vai ser bem difícil Mas vou tentar, né Ok, não me viu Ok, pouca iluminação Ninguém viu, ninguém viu Ok, ninguém viu Ótimo Agora eu tenho que entrar no banheiro Deixa eu fechar essa porta, né Antes que alguém me veja Use o gangster como escudo humano Como é que eu faço? Ótimo Ó, meu Deus O que que eu fiz? Quebrei o pescoço dele? Ah, eu não sei como que eu ia usar ele como escudo humano Enfim, acho que eu não preciso, né Vamos pegar essa metralha dourazinha aqui E Ok, perfeito Acho que ninguém por ali ouviu Então beleza Vamos largar essa arma Não preciso mais dela Vamos subir por aqui Nas escadas O povo aqui é meio surdo também, né Já está o cara conversando com um gangster Ok, vamos continuar aqui então Ok, vamos continuar aqui então Vamos pegar aqui a pasta do riffle Unpack Ah, ok, ok Beleza, já estamos aqui com uma sniper Como é que faz a sniper? Será que é a mesma da moedinha? Isso, moedinha Ok, já estou vendo um carinha ali ó Não, como é que faz? Achei, rapaz Opa Ah, consegui, consegui Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Ali Droga Ae, acertei Ok, ok Cadê? Cadê? Ah, aqui, achei Achei mais um, achei mais um São três guardas, então Tá difícil mirar aqui hein, cara Achei até a mão do cara e ele morreu Mas, tudo bem, tudo bem Outro guarda Opa, ali tem um guarda ali ó Tá difícil mirar aqui hein Beleza Eu não acertei, mas beleza, ele morreu Como é que sai daqui? Ae Larga o riffle Buf Acha a porta do escritório Bom, tá escrito escritório aqui, então Essa deve ser a porta do escritório Pega a seringa Uma seringa envenenada Que aliás, bem conveniente Muito conveniente Tem uma seringa envenenada Bem no lugar onde eu tenho que matar o cara Um Guardas e Uma secretária Se é assim que ela trabalha de secretária, cara Né? Fica difícil O que eu faço agora, eu espero? Que isso aqui Munição de 12 Acho que ele deve ter trazido uma arma, né? Ah, beleza Eu tenho Duas Seringas envenenadas Então dá pra Deixa eu guardar isso aqui Empurra o guarda Ok Ah, eu tenho que matar a secretária também? Ainda bem que ela não me viu Ok, pega Isso aqui é a bebida dela Pra me envenenar Esconda-se No closet Ok Ok, vamos esperar Desculpa minha querida, mas você tem que morrer também pelo jeito A garrafa nem é de vidro, como pode ter quebrado? Tá inteira ainda Ok, agora eu tenho que entrar no escritório dele Desculpa por ter te matado, mas sem testemunha Vamos lá Mate o senhor Swinkind Não, eu quero envenenar você, cara Tá, eu realmente preciso de uma arma Eu não vou conseguir matar o cara Ah, um martelo Ótimo Não vou conseguir te matar com o martelo, não vou? Ah, ah, ah Ok, agora eu tenho que sair pela janela Aqui, deve ser essa né Larga o martelo Ok, deve ter alguma coisa aqui pra eu sair Ah Pick up do que? Eu não sei o que é isso, mas tudo bem Ah, eu tenho que colocar uma bomba Aonde? Aqui? Place bomb Ah, ah, ah Olha, tem bastante guarda aqui Deve ter algum detonador naquela caixa Eu sou o pior assassino do mundo, cara Ah, ah Eu sabia Como é que eu explodo agora? Ok, eu não sei como ele subiu aqui Mas o povo lá embaixo tá bem morto Ah tá, tem uma escada aqui Foi assim que ele subiu aqui Eu não sei o que aconteceu com o povo aqui, mas Eu achei a saída Uhuuu É isso aí galera Essa foi a primeira missãozinha aqui Pra relembrar um pouco de Hitman Blood Money É isso aqui né, a missão deu completamente errado Eu fiz o que eu não devia fazer Matei gente que eu não devia matar Chamei muita atenção Mas tudo bem, eu vou jogar de novo com mais calma Vou fazer isso melhorzinho Mas já deu pra perceber que eu sou uma porcaria nesse jogo né Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, cliquem em gostei, estão nos favoritos E se você quiser receber outros gameplays, top 10 O que for que eu fizer no canal Por favor se inscreva, assim você recebe todos os vídeos E caso você queira, siga no Twitter E curta a página no Facebook Porque fica mais fácil pra você receber os vídeos Do que pelo feed de atividades do YouTube Que é uma porcaria Então é isso aí galera, muito obrigado pra você que assistiu E fui! E aí E aí E aí